Música Meu nome é Tainara, indígena é Itacoane, vou dizer Iwi-Tjumbirinha. Tenho 17 anos e eu sou da etnia Guarani, a minha aldeia fica em Santa Catarina, perto de Florianópolis e o nome da aldeia é Amaral, Mumbarocá. As nossas músicas, eles trazem mais mensagem, mensagem para as pessoas que estão mais em dificuldade, digamos assim. As nossas músicas são mais mensageiras. Que tudo se resolva no tempo e com a ajuda do nosso Criador, que a gente chama de Deus. Nandêru é nosso pai, Nandêti é nossa mãe. É mais o que a força traz da Mãe Terra, nossa mãe, e a força do nosso Criador, nosso Pai, nosso Sol e tudo que está na Terra. Nandêru é nosso pai, Nandêri é nossa mãe. Nandêru é nosso pai, Nandê, nossa mãe. Nandêri é nossa mãe. Obrigado.